Durante patrulhamento pelo córrego do tabuleiro na MG111, os militares avistaram um Fiat Strada e um caminhão que estavam parados na estrada. Durante busca no interior do veículo, foi encontrado um revólver calibre .38 com cinco munições intactas, além de dois motores, uma ordenhadeira, peneira de café e outros materiais provenientes de retirada de leite, sendo tais materiais furtados.